Nessa rua principal todinha, de ponta a ponta, então recolhe todos os esgotos, cai tudo aqui dentro. Aqui do outro lado aqui também tem outro mango de esgoto e água que cai do tratamento da cajessa. Passa tudo aqui, do lado aqui, é armazenado aqui do lado. Então essa água que é recolhida aqui do poço aqui, é pegada lá no campo, mas ela é puxada daqui desse poço, que é entre dois mangos, dois mangos de esgoto, e essa água aí é a água que vocês bebem, é a água que vai lá para o colégio da ribeira de cima, é a água que você recebe na sua casa aí, nos carrupipas, são essa água aqui que vocês estão bebendo. Então a gente cobra, porque eu tenho um projeto, um projeto de indicação para que seja feito um açude próximo à cidade, um açude grande, para ter capacidade de abastecimento de água para o povo que mora em local que não tem poço, que não tem água, que possa receber uma água mais tratada, uma água mais limpa. Aqui está a situação do poço, poço aqui aberto, tem umas coisas lá dentro do poço, lá, né, tem aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aí, ó, o local onde é pegada a água lá, tem até sapo lá dentro lá, ó, né, e é próximo de dois mangos, tem um mangos aqui, um mangos bem aqui do lado aqui, e do outro lado da rua, do outro lado da rua tem um mangos que se der muito a uns 15 metros, uns 12 a 15 metros, onde cai toda a água da rua principal, cai a água do cemitério mesmo, quando está chovendo a água do cemitério desce todinha, cai tudo dentro desse mangos aqui, e próximo do poço, onde é recolhido as águas para dar assistência ao povo no município. Isso aí é onde está, que o povo recebe uma carrada de água, que é obrigação deles colocar, quando coloca, quando coloca a água, e a água que vocês estão bebendo é essa água aí, ó, água que vocês cozinham, que vocês recebem aí nas comunidades, que ainda hoje não tem uma água potável, uma água tratada, uma água de um poço feito, é, com todo procedimento para receber uma água bem tratada para a comunidade beber, né, aí está a situação, estou mostrando aqui para vocês, para vocês que moram aí fora, no sítio, vocês têm o conhecimento dessa água que vocês estão bebendo, né, a água que vocês vão receber em casa, a água que vocês estão cozinhando, a água que vocês estão banhando, é entre um mangos e outro, o poço, viu, isso aqui eu estou falando para vocês, porque muita gente não sabe não, muita gente não sabe, recebe um caminhão d'água aí e fica satisfeito, mas não sabe onde é que está vindo a água. Fique sabendo de tudo, com José Lio Leite. Fique sabendo de tudo, com gente, não sabe onde é que a água está vindo, né, a água que você vai çıkar, né, que a água já está vindo, né, que a água é que está vindo, né, que a água e a água, é que só até a água tem uma água feira, é que deu a ser um para-astar metæ устas, com Deus